E MDB não é fonte confiável, por quê? No MDB tem um botão, deixa eu até abrir a notícia aqui, no residentevildatabase.com Aqui, este lindo site vocês podem acessar em residentevildatabase.com Eu vou aumentar essa imagem, do tipo assim, ah, eu não vi, eu vou aumentar, esse print ele foi tirado do MDB, eu não tenho conta, tá, do MDB, mas eu poderia ter se eu quisesse, tá vendo esse editar, aqui, sabe o que que significa? Exatamente o que tá querendo dizer, que qualquer pessoa pode editar, olha só, caramba, hein, quem poderia imaginar o que significa o botão editar, e não é o único absurdo que tem nessa imagem, tá, O Nick Apostolidis, cara, é uma certeza que ele vai fazer o Leon, ele não pode falar, mas ele vai fazer o Leon, ele vai fazer o Leon, tá. Lily Gale, quem é Lily Gale? Foi a atriz que fez a Ada no Bem Vinda ao Raccoon City. Tem muita gente falando que a voz tá muito parecida da Lily Gale com a Ada no trailer que teve do Resident Evil 4 no Showcase, Aí a galera falou que é uma voz bem parecida. Lembrando que a Lily Gale, a gente escutou uma frase dela no filme, e uma frase da Ada também no trailer, mas enfim. Tá. Joe Thomas, Joe Thomas sendo o Presidente Graham, que seria o pai da Ashley. Sabe por que que a pessoa jogou o Joe Thomas aqui? Porque o Joe Thomas, ele fez o pai da Ashley no Resident Evil no Escuro Absoluto, que é a série de animação que tá na Netflix, é o famoso jogar certo, tá, jogar certo, mirar, não arriscar muito, tá. Nicole Tompkins como a Ashley, talvez a voz da Nicole Tompkins, talvez seja a Ashley, talvez seja, eu não duvido nada, eu não duvido nada, gente, pode ser que seja, porque a Capcom tá, né, ela não sabe mais, ela fez algum, esses dubladores aí eu acho que eles, sei lá, cara, eles sabem de algum crime da Capcom, que a Capcom tem que usar eles em todos os jogos, não pode contratar outro, nada contra eles, mas o que eu quero dizer é que eles estão em todos os lugares, entendeu? Beleza. Salvador Serrano é um ator barra dublador de jogos, que talvez seja a voz do Luiz, talvez seja, eu não conheço o trabalho dele. Agora, vamos lá. Sabe esse Alex Zaniel que tá aqui, que seria um civil da cidade, né? Alex Zaniel, também conhecido na comunidade de Residentiva como CVX Freak, ele é um cara que ele, no passado, ele produziu muitos detonados, sabe aquele GameFAX, lembra do GameFAX? Ele escreveu muitos, gente, muitos GameFAX de Resident Evil, na época da internet, mas dos primórdios ali da internet, tá? Ele manjou muito de Resident Evil. Atualmente, ele lançou um livro, que eu não vou conseguir pegar aqui, porque eu tô toda pendurada de cabo, deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês aqui. Dubladores brasileiros, a gente não sabe ainda, Rafael. Isso aí eles não costumam divulgar antes. A gente só vai ter vislumbre disso numa demo, sabe? E ainda assim, mesmo numa demo, eu lembro que, por exemplo, o Rafael Rossato, que é o Ethan, a gente viu que era ele na demo, mas ele não podia falar. Ele, galera, obrigada a todo mundo que tá me mandando mensagem. Da hora, hein? Paz. Mas ele não podia falar que era ele. Ele só pode falar no lançamento. Ele fala, valeu, gente. Da hora, hein? Pô, obrigada aí, um monte de mensagem da hora que eu recebi. Não posso falar sobre vocês sabem o quê. Porque tem contrato. Deixa eu pegar o que o Alex Zaniel... Ih, não vou conseguir, não. Ah, vou conseguir sim. Peraí, gente. Meu braço. Meu braço tem que... Tomar cuidado aqui. Pronto. Esse Alex Zaniel, ele escreveu um livro, mais recentemente, ele escreveu um livro de Resident Evil. Deixa eu mostrar na tela pra vocês aqui. Alex Zaniel. Uma história não oficial de Resident Evil, que ele entrevistou vários produtores e tudo. Esse é o Alex Zaniel, tá? Aí, eu mandei esse print pra ele, né? Eu mandei esse print pra ele com uma risada. Ou ele é um mentiroso, e ele realmente está no Resident Evil 4. Mas ele disse, definitivamente mentira. Eu mandei esse print com umas risadas pra ele, sabe? Alex Zaniel não está... Até onde se sabe, pelo menos foi o que ele me falou, no Resident Evil 4 Remake. Ele disse, definitivamente é mentira. Outra coisa. Essa lista do IMDB, ela passou por mudanças, tá? Porque eles tinham colocado anteriormente o Conor Fogarty, que não sei como se fala o nome dele, acredito que seja assim. Conor Fogarty, esse dublador, como o Wesker, do Resident Evil 4. E assim, o Wesker aparece no clássico. É muito provável que ele vai aparecer agora também. Né? E ele foi o Wesker no Dead by Daylight. Mas isso não quer dizer que vai ser o mesmo dublador. Mas a pessoa chutou seguro de novo quem atualizou essa lista. Entendeu? E uma outra coisa também... E foi tirado, tá? Ele não está na lista. Ele foi retirado, tá? Esse Wesker aqui. E uma outra coisa também, gente. Só pra vocês entenderem por que que não se deve levar a IMDB como uma fonte confiável de algo que nem saiu ainda. Depois que saiu, show! Porque é importante pros dubladores e tal colocarem o seu nome, ter o seu nome no IMDB. Mas isso depois do lançamento. Não antes, tá? Depois que o jogo sai, tem toda a lista de todo mundo que trabalhou no jogo, né? E tudo mais. Aí sim, depois é depois. Aí é bem confiável e é uma lista pra você consultar mesmo. Sempre bem interessante, inclusive. Na época do Village, antes de Dmitrescu ter o seu nome revelado, oficialmente especulava-se que ela seria, na verdade, Alex Wesker. Inclusive, o Dusky Golem falou que Alex Wesker aparecia no trailer do Village. O Dusky Golem falou. O Dusky Golem também erra. Acontece, gente. E a atriz e dubladora Mary Elizabeth Maglin apareceu listada no IMDB como responsável por sua voz. Lembrando que a Mary Elizabeth Maglin ela foi a voz da Alex no Revelations 2 e mais recentemente no Resistance. Além da Alex, no Village, também listaram o personagem Daniel Fabron, que também aparece no Resistance. falaram que o Heisenberg era o Daniel Fabron. Que a Dmitrescu era Alex e o Heisenberg ia ser o Daniel Fabron. Não sei se vocês acompanharam isso, mas na época foi o que foi dito. Muita gente especulava sobre isso. O próprio Dusky Golem praticamente falou com todas as letras que a Dmitrescu era a Alex Wesker. Ele falou que a Alex Wesker aparecia no trailer do Village. que é o trailer que foi mostrado a Dmitrescu a primeira vez. Tá? E até um tal de Alan R. Eu nunca nem vi esse personagem. Ele foi listado também lá na época. É tipo o Alex Daniel aqui, ó. Civil do vilarejo, da cidade. Tá? Então, de novo, gente. E MDB só é uma lista foda e confiável depois que o negócio foi lançado. Tá? Por favor. Tchau, tchau. Obrigado.